Quando a gente aprende sozinho, o que a gente faz? Um dia, uma semana, a gente vai firme. Mas na segunda semana, tem algum dia já que você começa a amolecer. E todos nós temos desculpas, as melhores desculpas do mundo, pra não seguir adiante. O que a gente faz pra mudar isso? O que a gente faz pra não se deixar vencer pelas desculpas, né? Pelas desculpas internas ou pelas desculpas do mundo? Com uma história que eu contei pra vocês do hacker que tá tentando me bloquear, me impedindo de fazer as minhas aulas, as minhas lives, de transmitir conhecimento como é o que eu acredito. Então, pra que a gente consiga vencer essas pessoas, e pra que a gente consiga vencer essa pessoa interna nossa, que fica com preguiça, que acha que não é a hora, que, ah, melhor amanhã. Todos nós temos essas pessoinhas internas. Mas pra que a gente consiga vencer isso, eu preparei esta aula. Quando você não sabe por onde ir, qualquer caminho serve. Se qualquer caminho serve, também não importa onde você vai chegar. Então, a gente precisa começar tendo clareza de onde você quer chegar. Se você quer dominar a língua francesa, se você quer ser capaz de ler um livro, se você quer ser capaz de acompanhar uma aula na universidade, de trabalhar em francês, a determinação é sua, e a gente precisa traçar um plano de ação em relação a essa determinação sua. Se eu, Elisa, não soubesse muito bem onde eu quero chegar, porque, não sei se você sabe, mas eu quero transformar a vida, eu, transformar a vida de 50 mil pessoas, graças à língua e cultura francesa. Isso faz de mim uma pessoa determinada. E aí, eu preciso criar planos pra conseguir alcançar esse meu objetivo. Fazer com que 50 mil pessoas dominem o francês e tenham essa oportunidade na vida, assim como eu, de falar francês por aí, isso abre portas pras pessoas. Então, pra mim, não é qualquer caminho que serve, né? E não é à toa que outras pessoas até que fazem a mesma coisa que eu, no sentido de ensinar francês online, tenham outros objetivos, diferentes dos meus, e queiram puxar o tapete de quem tem objetivo como eu. Porque eu sou clara, eu tenho até 2025 pra realizar o meu projeto, o meu sonho de transformar 50 mil vidas, tá? Você sabe que aprender francês é uma prática. E quando eu falo em prática, como se trata de um idioma, eu tô falando de quatro competências. Ler, ouvir, falar e escrever. E tem uma dessas competências, que é a competência de falar, que vamos concordar que fica um pouco difícil eu ficar falando sozinho. Sim, existem exercícios em que eu mesma falo pra você, fale sozinho, converse com as paredes, que eu falo pra você repetir em voz alta, etc. Mas isso não é o suficiente pra você realmente ir fundo na habilidade de fala em francês. Essa já é, por si só, uma primeira coisa que mostra pra você que aprender francês sozinho vai ser mais desafiador do que você precisa que seja, tá? E aí, não importa a sua idade, não importa nada disso, você vai precisar aprender a falar. Porque ninguém aproveita um idioma 100% se a pessoa fica só lendo e ouvindo, né? Como dizem por aí também, tem gente que ensina idioma falando que só você lê e ouvir e um dia você fica fluente. Não vai ficar fluente, não caia nessa besteira. Você precisa ter com quem praticar. Você precisa. E uma segunda coisa que tem aqui, ó. De feedback. É uma palavra em inglês. Em francês mesmo a gente usa essa palavra em inglês. E por que que eu tô falando isso? Por quê? Como que eu sei se eu tô evoluindo em francês se não tem uma outra pessoa que esteja entendendo ou que não esteja entendendo o que eu tô falando? É só eu tendo uma outra pessoa, né? Uma pessoa mesmo pra eu interagir, pra fazer cara, pra entender, pra não entender, pra me responder algo que eu esperava ou que eu não esperava. Pra eu não entender e etc. Pra eu conseguir melhorar no meu francês. E lembre, não é mágica, é método. Se você ficar continuando achando que é mágica, é mágica, deixa eu até tirar aqui. Se você continuar achando que é mágica, você vai ficar sempre olhando pros outros, né? Ah, eu olho pro Marcelo, que tá aqui sempre. Acho que ele evoluiu. Nossa, como ele é inteligente porque ele fala francês. Não, é porque você não sai da sua zona de conforto. Você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa entender quem tem as regras da sua vida. É você. Não é outra pessoa. Para de ficar olhando a vida dos outros passar, né? Para de ficar olhando o seu Instagram. E vendo as pessoas falarem francês e você não, e você não, e você não. E ficar choramingando pelos lábios. Você fica sozinha ou sozinha. Não tem como evoluir em uma língua se você não tem com quem interagir. Inclusive, vamos à próxima palavra, né? São só palavras. Estímulo. O que quer dizer estímulo e por que eu tô colocando a palavra estímulo aqui? Se você é como eu, é uma das pessoas que é um ser humano normal, que de vez em quando bate aquele desame. E que de vez em quando bate aquela sensação de, cara, eu não tô avançando. Ai, melhor não. Eu, Elisa, tô cansada aqui hoje. Falei pra vocês, tô cansada, me machuquei. O ponto é, se você fica sozinho, o desestímulo, se você ficar desestimulado, desmotivado, é muito mais fácil. Porque a gente não tem outras referências. Vou tirar aqui um pouquinho do compartilhamento de tela, pra lembrá-los que o ser humano é um ser que aprende copiando, vendo referências, vendo outras pessoas. O quanto vocês não aprendem, pelo fato de vocês poderem ver outras pessoas em ação. Ver outras pessoas que estão avançando na língua de beleza, e aí você vê aquela pessoa que serve pra você como estímulo, tá? Tem gente que vai falar, às vezes eu me comparo. Mas a gente não se compara o tempo todo. Tem uma hora que a gente olha pras pessoas e fala, uau, se fulano tá indo bem, por que que eu ficaria parado aqui no meu lugar, sendo que fulano, ciclano, mariazinha, joãozinho, que tem mais dificuldades do que eu, que tem menos tempo do que eu, que tem menos habilidade do que eu, estão avançando. E aqui eu fiz algumas comparações, mas não são comparações reais. São comparações, na verdade, que a gente vai construindo dentro da nossa cabeça. Sem dúvida, aprendemos muito acompanhando o progresso dos colegas, serve de motivação pra gente avançar. E às vezes, Július, né, você bem sabe, às vezes a gente vê pras pessoas avançando, e dá um medo danado também, dá um medo danado e dá uma sensação de que a gente não tá avançando tanto quanto eles. Só que se você fica sozinho, se você não tem com quem trocar, por exemplo, essa informação, você simplesmente se deixa engolir por essa sensação. E o seu estímulo, que poderia ser um estímulo, que pode ser um estímulo, vira, ao contrário, um decapitador de sonhos. Vira uma coisa que acaba com seus sonhos, com seus projetos. Eu poderia muito bem reagir com essa história de ataque de hacker aí, que eu estou vivendo, como, ah, eles não querem que eu faça. Eu poderia olhar outras pessoas e falar, ah, fulano, faz isso melhor que eu, faz aquilo melhor que eu, e simplesmente parar com o meu sonho. Só que eu não vou parar com o meu sonho, e só serve como estímulo. Quanto mais complexo, eu não vou usar a palavra difícil, quanto mais complexo é o cenário, mais eu quero avançar. E eu não quero ficar sozinha. Eu mesma, a Elisa, me mata em tudo quanto é coisa. Eu faço um monte de curso com outras pessoas, combino com os meus amigos de fazer curso. Tem aquela minha amiga, a Inamara, que é professora de inglês, com quem a gente faz cursos juntas, a gente combina, a gente vai fazer o mesmo curso ao mesmo tempo. Eu faço parte de um monte de grupos, porque isso faz com que eu esteja em um ambiente seguro. E quando a gente está aprendendo o idioma, a gente precisa estar em um ambiente seguro. Porque eu preciso lembrar-los, né? Aprender o idioma é o que precisa ser focar na comunicação, tá? Se eu não focar na comunicação, eu vou ficar achando que aprender francês é viciar em regras. Eu preciso, então, lembrar que quanto mais, quanto mais eu tenho outras referências perto de mim, claras, palpáveis, que eu possa acompanhar, e isso possa me servir de estímulo, mais oportunidades eu vou ter de me comunicar com as pessoas, mais oportunidades eu vou ter de me estimular, mais oportunidades eu vou ter de ter feedback, de ver a reação da pessoa quando eu falo, ver o tanto que ela está entendendo ou que ela não está entendendo. E o que acontece com você que fica aí sozinho? Vamos chamar o Pedro, o nome fictício, Pedro, que fica estudando sozinho. O Pedro está estudando sozinho há anos. Há anos ele comprou um monte de livro didático e não faz nada com ele. Nunca abre nenhum livro didático. Aí, de repente, ele lembra que o sonho dele era falar francês. Aí ele começa a pegar o livro didático, né? Não, deixa eu pegar esse negócio aqui. Pega o começo, vai lá. Um, dois, três, né? Vai na ordem do livro, ou vai na ordem que ele achar melhor, mas normalmente vai na ordem do livro. E aí o que ele faz? Se desistiu, mula, porque fica chato. Por quê? Porque a gente só precisa aprender a falar um idioma para falar um idioma, para interagir com as pessoas, para trocar com o mundo, e não para ficar decorando o verbo, e não para ficar decorando regra gramatical. e preenchendo lacuna, né? Aí, o Pedro fala assim para ele, ah, mas eu poderia me matricular num curso, né? Mas eu não vou fazer isso porque eu não tenho como. Aí eu vi uma postagem. Eu vi uma postagem incrível. A postagem é a seguinte. Como fazer para ganhar dinheiro e realizar os seus sonhos? Isso vale para qualquer um de vocês. E a postagem é assim. Compre pão. Primeiro você vai comprar um saco de pão, por exemplo, pão de forma, pão de forma, você vai comprar um saco de pão de forma, vai fazer um recheio, não é caro você fazer um recheio, você pode fazer, sei lá, compra ricota, compra salsinha, aí você vai achar, o que a Elisa está falando? Eu estou falando para você parar de se acomodar, achando que não tem dinheiro, que não tem mais idade, porque sempre você vai arranjar alguma desculpa para não viver a vida que você quer viver e acabar engolindo a vida que vier. Cara, chega, chega de você ficar se dando desculpa. Porque aí você fica sozinho, achando que vai aprender francês estudando sozinho. Eu não terminei minha história de sanduíche, não vou voltar. achando que você vai aprender francês estudando sozinho, só que aí você faz como o Pedro, o material fica lá parado semanas, na estante, na mesa, aí depois você lembra daquele material que você comprou, você pensa, putz, eu paguei caro, deixa eu pegar lá o livro. Aí você vai, um dia, dois dias, três dias, faz tudo certinho. No quarto dia, bate uma preguiça quando você vê aquele material, aí você fala assim, a Elisa fala que precisa assistir série, deixa eu ir lá assistir uma série. Aí você coloca a série em francês com legenda em português. Vai adiantar praticamente nada. Por quê? Porque você vai esquecer de prestar atenção no francês que está sendo falado. Aí no dia seguinte, você não faz nada. Porque você pensa assim, nossa, quatro dias que eu estudei francês, uau! Ah, deixa só, eu estou mexendo lá no Instagram, vejo uma postagem da Elisa, tá tudo bem. Assisti uma postagem, vi uma postagenzinha da Elisa no Instagram, tá maravilhoso, não preciso mais fazer nada do meu francês. Você não está ativando francês nenhum. Você está só se enganando. E aí sabe o que vai acontecer? Vai passar um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, sete anos, oito anos. E você que está me falando que tem mais de 50 anos, me perguntando se dá para aprender francês ainda, daqui a pouco você vai me falar, com mais de 80 anos dá para aprender francês ainda? E eu ainda vou te falar que dá. Só que você vai esperar mesmo, ter mais de 80, mais de 90, mais de 100. Você não está mais aqui para você realizar o seu sonho? Ah, não, mas é porque eu não tinha dinheiro. Vamos voltar ao sanduíche. Cara, vamos falar assim que venham 20 fatias de pão num pacote de pão de forma. Ia falar de novo errado. Aí você faz um recheiozinho. Vamos falar aqui, eu estou falando aqui por cima, tá? Porque eu não sou boa de fazer cálculo assim rápido, mas por cima, pego lá, compro o pão, compro um tomate, faço uma pastinha lá de ricota com salsinha, passo no meu pão, vendo cada lanchinho desse por cinco reais. Fiz dez lanches, gente, eu vim de fatias de pão, fiz dez lanches. Vendi a cinco reais cada um. Cinco vezes dez, cinquenta reais. Os seus ingredientes não custaram cinquenta reais. No dia seguinte, você faz o quê? Faz de novo. Só que você vai comprar dois sacos de pão. Dois sacos de pão de forma. Pode ser o que você quiser. Estou falando pão, mas pode ser o que você quiser. Pode fazer uma torta de liquidificador e vender para os vizinhos. Pode fazer uma rifa. Pode fazer o que você quiser, mas você tem que sair da sua zona de conforto para você ir atrás dos seus sonhos. Esse é o primeiro passo. É como se fosse assim, mundo grego, né? Quem tem acompanhado aí alguns vídeos que eu fiz recentemente e que não estão disponíveis para você assistir assim, mas aparecem por aí, vocês viram a Elisa interagindo aí com alguns deuses gregos, talvez. Se você pega a mitologia grega, sempre tem provas que acontecem. E essas provas, elas só servem para ver o quão determinado e determinada você está de fato. Se você é uma pessoa que quer sair da sua zona de conforto, você vai dar um jeito. Quem quer dar um jeito, quem não quer, arranja alguma desculpa. Aí tem gente aqui que vai falar que eu estou sendo injusta. Estou? Eu estou sendo injusta falando para você que você tem o poder de mudar a sua vida e que você que tem as rédeas da sua vida? Eu não acho que eu esteja sendo muito injusta, não. Ah, mas tem gente que tem condições diferentes. Tudo bem, você pode demorar mais tempo para realizar o seu sonho. Mas, entre realizar e não realizar, essa é uma decisão sua. Ninguém, ó, e não vai ter uma alma caridosa que vai chegar e resolver para você. Não vai ter. É muito raro que tenha. Vai ter alguma... Ou você acha que um dia vai vir alguém e vai falar assim, ai, ganhei na loteria e não quero pegar o prêmio. Pegue você e resolva toda a sua vida. Cara, isso não vai acontecer. E sabe o que é o mais louco? É que o francês abre portas, de verdade. E quando eu falo que o francês abre portas, se você está sem dinheiro agora para fazer o curso, é você que tem que fazer o curso. Porque isso vai te diferenciar no mercado de trabalho. Vai fazer com que você tenha melhores oportunidades de trabalho. Eu já contei para vocês, já fiz live com a Ana Cristina, que é minha aluna. E a Ana Cristina é casada com um francês A Ana Cristina é casada com um francês, tem duas filhas franco-brasileiras, mora em Brasília, e aí ela trabalha com faxina. E ela trabalha, eu não me lembro exatamente, mas eu lembro que ela trabalha de segunda a sábado, não me lembro em quantas casas, porque talvez ela vá mais de uma vez por semana em alguma das casas, tá? Vamos falar que ela trabalha em seis casas diferentes. E o marido dela é padeiro. Você vai me falar, ah, mas para a Ana Cristina era fácil entrar no curso. Era nada. Mas para ela era um sonho muito grande e ela conseguiu realizar. Eu estou falando da Ana Cristina, eu poderia falar de milhares de outros alunos. Eu não quero mais ouvir vocês dando desculpa para a vida de vocês. Porque desculpa é fácil, gente. Agora eu vou falar de como eu me machuquei e o que isso tem a ver com a aula de hoje. Eu não tinha pensado, porque eu treinei depois das 11h15, 11h15 da manhã, ao meio-dia eu fui fazer o meu treino. E eu estava sozinha, né? Porque a gente está na pandemia e eu resolvi treinar sozinha. Aí eu peguei um peso maluco lá e estava querendo acabar rápido. E eu me machuquei treinando. Eu peguei um kettlebell, não sei se você sabe o que é um kettlebell. É um peso assim, que tem uma alça e aí tem um peso embaixo. Eu peguei, eu tenho vários em casa de vários pesos diferentes. Só que eu tenho assim, 10 quilos e 16 quilos. E o peso oficial de mulher é 16 quilos. E eu estou voltando a treinar esse ano, né? Aí, normalmente lá no treino eu tenho usado o de 14 quilos. Aí o de 10 estava leve, o de 16 estava pesado. Mas na última sequência eu resolvi usar o de 16. Aí fui lá fazer um agachamento com um unilateral. Tipo, você põe uma perna para frente, encosta o joelho no chão e levanta. Fui fazendo isso, de repente eu senti as minhas costas. E o que eu quero dizer com isso? Cara, eu não estava prestando atenção no movimento, eu não estava prestando atenção em fazer direito. Se tivesse um professor lá perto de mim, com certeza ele já teria me corrigido. E eu não teria me machucado. E hoje eu estou me dizendo que nem uma velha, não consigo pegar o tel na cola, não consigo fazer nada. Óbvio que eu estou falando para vocês de um exercício físico. Mas com o francês, você acha que é diferente? Você pega e quer estudar sozinho. Aí você acha que porque você ainda não acertou 100% das coisas sobre o passé composé ou sobre o que quer que seja, você não passa para o próximo ponto. Só que isso vai gerando um desestímulo. Você vai cada vez achando mais chato estudar francês. Mais difícil estudar francês. Quando, na verdade, o seu caminho poderia ser cheio de leveza e de diversão. Basta que você desse um passo para não estudar sozinho. porque a gente está falando de comunicação. E comunicação exige que tenha uma outra pessoa. Eu posso falar para você que eu sou fluente em português, só que se aparecer um médico na minha frente ou um advogado ou um engenheiro, eu não vou conseguir conversar com a pessoa porque eu não vou ter o mesmo tipo de vocabulário, não vou nem entender o que eu faço. Mas eu sou fluente em português. Então, o grau de fluência é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Você pode ser fluente para determinadas situações e para outras, não. Aliás, sempre é assim. A gente sempre não é fluente em alguma situação. Se eu colocar uma pessoa do mundo acadêmico para conversar com vocês, talvez alguns de vocês se deem bem, outros não. Tá bom? Bisu, bisu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.